Cuidado? Ué! O que você tá fazendo aqui? Vim pegar uma fita de vídeo. Sei. Não tinha uma alocadora mais perto de Panema? Estão fechadas já. Afinal de contas, as fitas aqui também me pertencem, não é? Tudo que tem aqui dentro dessa academia é seu. Tá pensando que eu vim até aqui por sua causa, é? Não reparou que eu tenho evitado essa academia ultimamente? Pra mim essa bodega tava vazia. Pensei que tivesse ido todo mundo pra casa de praia do Mocotó. Resolvi ficar. Mal humor, resto de gripe. Acho que deve ser tensão pré-menstrual. Então pega o teu ursinho de pelúcia e me deixa em paz. Não queria distância? Pensei que tinha ficado tudo entendido entre nós. Pra que essa raiva agora? Ha! Você resolve tudo sozinho. Eu aceito. Mas ainda quer que eu sorria? Olha, entrega, devolve essas tuas asas, porque o papel de anjo não te serve. Eu sei que eu fiz loucura, mas eu sei muito bem o que eu quero. Não sou feito um garoto que se faz de macho e depois foge de medo. Não tô querendo uma briga. Não quer um caso? Não quer uma briga? O que que você quer, hein? Comidinha na boca? Já não chega a ter me enganado. Te enganei? Começou. Prometeu com os olhos. Para de inverter tudo. Impossível falar com você. Eu posso ter seduzido, enrolado, sei lá. Mas eu não inventei essa tua vontade. Vai. Vai. Foge. E sonha pro resto da tua vida. Porque agora quem diz não, nunca, sou eu. Covarde. Eu vou fazer isso, cara. Agora você já quer que eu tenha. Eu estou com você. Eu não sou eu. Não estou aqui. Eu estou indo lá. Eu estou com ela. Tchau. 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 Oh, Barbara! Onde é que cê tava ontem à noite? Tava lá em São Paulo, tava um frio. Peguei uma suzita e te liguei uma porção de vez. Encontrei a lana do Léo. Tanto assunto pra botar em dia. É, é. Ih, tá com os pés cheio de areia. É, é gostoso passar no beira-mar, né? É.